Bom, agora a gente vai estudar a teoria da burocracia, uma teoria que você provavelmente já ouviu falar, né? No nosso dia a dia, essa palavrinha burocracia, ela é muito utilizada, né? Às vezes até de forma um pouquinho equivocada, e é isso que a gente vai começar a entender agora. Gente, a teoria da burocracia, ela é uma teoria muito influente e muito cobrada pela FGV. E aí a gente tem que saber diferenciar o que é burocracia, né? Tecnicamente, segundo a administração, e quais são as disfunções da burocracia. Ou seja, os problemas que a teoria da burocracia apresentou, que são hoje tão frequentes e tão utilizados no nosso dia a dia, né? Normalmente, quando você ouve a palavrinha burocracia, você escuta essa palavra dentro de um contexto pejorativo, né? Como burocracia como algo ruim, como algo problemático, como demorado, né? E aí o que você vai aprender agora é que a burocracia, na verdade, ela tem um aspecto muito positivo, um aspecto que foi planejado, que foi idealizado pelos seus autores, e também trouxe aí uma série de problemas, né? Que é o que a gente chama de disfunções da burocracia. Para a gente começar esse bate-papo, vem comigo primeiro entender e aprender o conceito de burocracia. Vem aqui. A burocracia é compreendida como uma maneira de organização humana baseada na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Então, gente, a burocracia, ela parte de uma ideia muito parecida com a administração científica, né? Ela vem tentar trazer racionalidade, vem tentar formar processos, atividades de forma eficiente. Então, assim como a administração científica, a teoria da burocracia, ela também enfatiza eficiência, racionalidade dos processos, tá? O que que muda? O que que muda? Pois bem, lá na administração científica, qual é a ideia de Taylor? Ah, eu vou trazer racionalidade, eu vou trazer eficiência, melhorando cada uma das tarefas, né? Pensando em métodos, criando the best way, ou seja, a melhor forma de fazer cada atividade. É essa a ideia de Taylor. Na teoria da burocracia, Max Weber, né, que é o grande idealizador da teoria da burocracia, ele vem dizer assim, olha, eu vou dotar a organização, eu vou dotar a empresa de racionalidade, criando normas, criando regulamentos. Então, a teoria da burocracia, ela quer atingir essa racionalidade por meio de normas de regulamento. Porque qual é a ideia do idealizador do Max Weber, né? É assim, poxa, se eu tiver norma para tudo, não importa o que aconteça, meu empregado vai saber a forma correta de ele agir. Então, os procedimentos vão ficando mais rápidos, vão ficando mais sérios, vão ficando mais fáceis de serem executados. Por quê? Porque eu vou ter norma para tudo. Essa é a lógica da teoria da burocracia, tá bom? Então, a primeira característica que você tem que anotar aí no seu caderno, é que a teoria da burocracia, ela vem tentar trazer normas e regulamentos exaustivos por alcançarem todas as áreas da organização e de caráter legal. Então, você quer ter norma para tudo, né? A ideia da burocracia é criar norma para tudo. Para quê? Porque se você tiver norma suficiente, a ideia é que você vai ter mais velocidade, né? A ideia é que, poxa, não importa o que aconteça, se eu vou saber o que fazer diante daquela situação, porque eu tenho uma norma, eu tenho um regulamento dizendo o que eu vou fazer. Essa é a lógica da teoria da burocracia. Outra característica muito importante da teoria da burocracia é que as comunicações devem ser formais, elas devem ser por escrito, né? Então, a burocracia, ela tenta acabar com aquele jeitinho, né? Aquela pessoalidade, aquela influência, né? De, ah, dependendo da pessoa, eu faço, querendo, se for meu amigo, eu faço, se não for meu amigo, eu não faço. Então, a burocracia, ela quer acabar com esse pessoalismo, né? Essa espécie de corrupção. Então, a teoria da burocracia, ela vem trazer, olha, as normas, os regulamentos, elas devem ser seguidas e as comunicações devem ser escritas. A gente quer documentar tudo, tá bom? Então, uma ideia da teoria da burocracia é justamente ter comunicações formais. Outra ideia, né? Outro pressuposto da teoria da burocracia. O trabalho deve ser segregado de forma racional e impessoal. Ou seja, não importa quem vai fazer o trabalho, vai fazer exatamente da mesma forma, de forma racional, de acordo com as normas, de acordo com os regulamentos. Outra característica. Aos cargos na burocracia, se atribui um poder racional legal. Então, anota essa expressão. Poder racional legal. A burocracia, ela defende uma dominação racional legal. O que isso significa, Marcelo? Gente, tudo na teoria da burocracia é você ter norma, ter regulamento. Então, qual a ideia da teoria da burocracia? Poxa, eu vou dar poder para determinados cargos. Então, não importa o ocupante. O que importa é o cargo dele. Se ele é um diretor, ele vai ter ordem, ele vai ter poder. Então, a burocracia, ela vem defender a ideia de dominação racional legal. Ou seja, uma dominação que se baseia nas normas, no regulamento. Essa dominação é a que vigora. Se você parar para pensar, por exemplo, por que você obedece a uma ordem judicial? Ora, por que uma ordem judicial é dotada de poder? E por que existe poder? Por que um juiz tem poder? Porque existe uma norma, existe um regulamento, que a gente chama de Constituição Federal, que a gente chama de ordenamento jurídico, que dá poder para esse cargo. Então, quando a gente diz que um cargo tem poder, um poder baseado em uma norma e um regulamento, a gente está adotando justamente a ideia de dominação racional legal, que é uma ideia que surge aí na teoria da burocracia e que até hoje é dotada. A gente dá poder para os cargos. Não importa se é o João, se é o Pedro, se é a Maria. Se ele ocupa o cargo de juiz, ele tem poder. Por quê? Porque o poder está associado ao cargo e não ao indivíduo. Tá bom? É essa a ideia aí do poder racional legal. As regras e normas técnicas constituem rotinas e procedimentos padronizados. Então, você quer dotar a racionalidade por meio de normas, de rotinas, de procedimentos. Tudo padronizado, né? Uma característica importante da teoria da burocracia é que ela valoriza muito a competência técnica e a meritocracia. Então, por exemplo, o concurso público é eminentemente um instrumento burocrático, né? Você selecionar pessoas por meio de uma prova, uma prova de conhecimentos, é uma forma de você valorizar o mérito. Não importa se é o João, se é o Pedro, se é a Maria, se é o Fernando. Se esse indivíduo demonstrar conhecimentos técnicos por meio de uma prova técnica, ele vai assumir o cargo público. Não importa a pessoa. Então, a burocracia, ela defende muito essa impessoalidade. Você não quer valorizar ali os contatos pessoais, se é amigo de fulano, se é amigo de cicrano. Você quer ali instrumentos que valorizem o mérito, tá bom? Então, a burocracia, ela valoriza muito o mérito e a competência técnica. Defende a profissionalização da administração. Então, sabe aquela ideia de, ah, o dono do negócio é o cara que tem o dinheiro, né? Que é o dono do capital. A burocracia é a primeira teoria a questionar isso. Vendo dizendo o seguinte, olha, a gente tem que buscar pessoas especializadas em gestão de empresas. A gente tem que formar esses indivíduos. A gente tem que dotar as organizações de pessoas com competência técnica para gerir negócios. Não necessariamente o dono do capital. Então, a burocracia, ela defende essa profissionalização da administração. Ela acreditava na previsibilidade do funcionamento da organização. Então, o idealizador, Max Weber, né? Ele acreditava que seria possível você criar tantas normas, tantos regulamentos de que não importa a situação que acontecesse, você teria uma norma para lidar com aquela situação. Então, o funcionamento de uma empresa se tornaria totalmente previsível, né? Porque se acontecer isso, eu vou fazer aquilo que está na norma. Se acontecer B, eu vou fazer aquilo outro que está na norma. Se acontecer C, é aquilo outro. Então, tudo seria previsível, né? Na prática, a gente viu que isso não funcionou, né? Você nunca vai conseguir esgotar completamente todas as possibilidades. Então, você nunca vai conseguir ter normas e regulamentos suficientes. Então, a gente percebeu que uma coisa foi o proposto e as ideias da burocracia, aquilo que ela almejava. E outra coisa foi o que, de fato, aconteceu com a implantação da burocracia. Então, é importante que você saiba distinguir as coisas. Uma coisa é o que a burocracia deveria ser, que são as vantagens da teoria da burocracia, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende. E outra coisa são as disfunções da burocracia, aquilo que deu errado, aquilo que aconteceu na prática. E aqui a gente vai consolidar isso para que você não confunda porque é importante ter essa distinção clara na prova, tá bom? Então, vamos consolidar aqui. De um lado, nós temos as vantagens. Aquilo que o Max Weber, que é o idealizador da burocracia, acreditava que ia acontecer com a burocracia. Ele vinha defender o quê? A racionalidade em relação aos alcances dos objetivos. A clareza nas atribuições dos cargos e atividades. Então, todo mundo na empresa ia saber exatamente o que precisa fazer. Rapidez nas decisões. Gente, o Max Weber acreditava que ao implantar a burocracia, você ia ter decisões mais rápidas. Por quê? Porque tudo estaria previsto na norma, no regulamento. A gente sabe que isso não deu certo, mas ele acreditava que ia ter essa rapidez. Interpretação inequívoca dos deveres. Ou seja, todo mundo ia saber exatamente o que tem que fazer. Uniformidade, rotinas e procedimentos padronizados. Então, você ia ter muita impessoalidade. Tudo ia seguir ali o padrão, a norma, o regulamento. O conhecimento organizacional está normatizado. Isso também é importante, porque ainda que você tivesse substituição de pessoa, o fulano morreu, o cicrano foi demitido da empresa. Não importa. Está tudo na norma, está tudo no regulamento. Então, ia ficar fácil você gerir o conhecimento organizacional. Redução dos conflitos interpessoais. Por que se acreditava nisso? Porque todo mundo ia ter clareza sobre suas atividades. Então, não ia ter por que ter disputa. Uniformidade de decisões. Por que as decisões teriam uniformidade? Porque as decisões iam seguir a norma, o regulamento. Confiabilidade pelas partes envolvidas. Por que as pessoas iam confiar na empresa, na organização? Porque os critérios da decisão, como ia ser decidido, tudo estaria na norma. Essa é a ideia da burocracia. E, além disso, a burocracia acreditava que ela seria capaz de fomentar a motivação dos empregados, pois as pessoas possuem perspectiva de crescimento dentro da organização por meio do mérito e da competência técnica. Então, como a burocracia defende muito o mérito, a competência técnica, ela acreditava que, ao fazer isso, ela ia motivar os empregados. Poxa, todo mundo vai saber que vai poder crescer dentro da empresa por meio do mérito próprio, por meio do atendimento aos critérios definidos nas normas e regulamentos. Então, essas são as vantagens. Ou seja, aquilo que o autor acreditava que ia acontecer com a burocracia. Agora, o que a gente vai ver? As disfunções, aquilo que de fato aconteceu, aqueles problemas que aconteceram com a burocracia. Então, vem aqui comigo. Apego excessivo às normas. Então, as pessoas ficaram mais preocupadas em atender às normas e regulamentos do que atingir os objetivos da empresa. Então, teve esse apego excessivo. Excesso de papel, muito formalismo. É esse uso que a gente vê da palavra burocracia. Quando a pessoa fala, ah, muita burocracia, normalmente ela está se referindo a isso. Muito papel, muito formalismo. Outro problema da burocracia, forte resistência à mudança. Então, as pessoas em organizações burocráticas não gostam muito de mudança. Elas já estão tão acostumadas a seguir aquele padrão, aquele modelo, que não gostam de mudar. Esse é um dos problemas do setor público, inclusive. Despersonalização das relações. Seria uma impessoalidade exagerada. Você não olha para quem você está querendo atender. Então, você tem um problema de atendimento também. Por quê? Porque você não considera o seu cliente. Você despersonaliza ele. Centralização das decisões com base na hierarquia. Então, as decisões são tomadas ali pelo cargo. Ah, o fulano é o presidente. Então, ele decide. Não importa se ele sabe ou não o assunto, se ele está a par do que está acontecendo. Tudo é feito com base na hierarquia. Sinais distintivos para assinalar a autoridade dos cargos. Então, é um problema da burocracia você criar aquele negócio de vaga privativa. Dentro do estacionamento da empresa tem a vaga do presidente, a vaga do chefe. Aí, no restaurante da empresa tem a parte que fica sentada ali a diretoria. E aí, na outra parte, mais humilde, a ralé da empresa. Então, você começa a criar distinções entre os empregados justamente na burocracia. Por quê? Porque a burocracia enfatiza muito essa história de hierarquia. Então, você começa a criar distinções, sinais de diferenças de cargo. Perda da visão dos objetivos. Está todo mundo focado em norma, em procedimento. E, às vezes, esquece por que a organização existe, por que a empresa foi criada. E aí, para consolidar tudo, as principais características, o core que eu quero que você leve para a sua prova da burocracia, tem um esquema amatador que aí você vai caprichar na hora do print. Então, capricha no print aqui, porque a burocracia defende muita formalidade. Ou seja, comunicações formais, comunicações escritas. Ela defende muita impessoalidade. O caráter das normas, rotinas padronizadas. Você não olhar para quem está solicitando, fazendo requerimento, pedindo. Você vai seguir ali a norma, o regulamento, o padrão. A burocracia defende o profissionalismo, a meritocracia, a autoridade racional legal. Ou seja, a autoridade baseada nas normas. E a burocracia defende muita racionalidade, porque ela espera criar previsibilidade do funcionamento.